Tens achada em Cristo plena salvação pelo sangue vestido na cruz Toda mancha lavada em teu coração este sangue eficaz de Jesus São as casas emprestadas pelo sangue de Cristo Jesus De teu coração salva-meia, hoje em dia o sangue eficaz Vive sempre ao lado do Salvador pelo sangue que manda a cruz Tens achada em Cristo plena salva-meia, hoje em dia o salva-meia, hoje em dia o salva-meia, hoje em dia o sangue eficaz Mãe, hoje em dia o salva-meia, 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 hoje em dia o salva-meia Música Só estás, estás, eu sou o nome de Cristo Jesus, e meu coração é só o fim, eu te amo, eu te amo, eu te amo.